Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero dividir com vocês um assunto muito sério, mas é uma experiência que eu vivi com Deus e eu creio que é um sinal muito forte de Deus sobre o que Ele está fazendo com a igreja nesses últimos dias porque Jesus está voltando. Vou contar para vocês que Deus, através da minha vida, Ele levou uma última chance para uma igreja específica e essa igreja não deu ouvidos e Deus fechou essa igreja. Então eu vou dividir com vocês o que aconteceu e como Deus de alguma maneira foi exaltado e glorificado através disso. Para esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Bom gente, que eu sou profetisa do Senhor, profeta do Senhor e Ele sempre me disse Filha, eu te levantei para confundir os sábios, sou eu que te uso e te usarei para levar a justiça em muitos lugares. Eu te levarei também para confrontar a religiosidade, para confrontar muitos pastores que estão em pecado, muitos líderes que estão fora da posição. Eu te levarei para trazer juízo, principalmente dentro de altares corrompidos, igrejas que estão corrompidas. Então Deus, Ele já tinha me avisado que Ele iria me usar para esta guerra. O meu chamado é para salvar pessoas que estão no mundo, mas também para confrontar o engano que está em cima dos altares. Deus me levantou até mesmo, o meu ministério tem uma unção de reforma, de revolução, de guerra. Amém? Para o verdadeiro e puro evangelho. Então Deus vai me usar muito para confrontar, muito para corrigir. Até mesmo eu sou corrigida de uma maneira assim, às vezes que é até pesada até para mim. Mas eu disse, eis-me aqui, se Ele permite é porque Ele sabe que eu suporto e que seja feita a vontade dEle. Então eu, Daniela, já vivi muitas experiências em relação a ver Deus me usando com muito juízo em relação a alguns lugares que eu fui pregar. E antes de começar esse vídeo, eu quero trazer para vocês a palavra de Deus como respaldo bíblico para o que eu vou compartilhar com vocês. Amém? Na palavra do Senhor em Ezequiel 2.10, olha o que está escrito. E Deus continuou, homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, Senhor, estou dizendo. Tanto se lhe derem atenção como se não derem. Ou seja, Deus, Ele me preparou para ser usada dessa maneira. Então Deus já me preparou que eu poderia ser odiada, que eu poderia ser perseguida, que eu poderia até mesmo ser chamada de louca. Ou seja, todas as vezes que vier alguma perseguição em relação a minha vida, Deus, Ele já tinha me preparado que eu poderia passar por isso. Devido à maneira que Ele me usa na guerra, no confronto, trazendo o verdadeiro reino. Amém? Deus de fato me usa. Deus realmente está comigo. E para a glória dEle, para confundir os sábios. Por que confundir os sábios? Porque eu sou uma menina. Uma menina, uma moça, que muitas vezes as pessoas olham e não dão nada. E de repente, pá, papai do céu aparece aqui. Né? Por quê? Porque Ele me escolheu e Ele usa quem Ele quer. Então, gente, já tem um vídeo que eu falo para vocês sobre isso. Sobre a igreja que eu fui pregar. Eu acredito que é uns dois meses atrás. E ali naquela igreja, Deus me usou com muito juízo. E foi uma igreja onde Deus realmente me usou para confrontar. E ali eu fui muito humilhada, fui muito maltratada. Tem um vídeo que eu já falo sobre isso, que eu dividi com vocês o que eu passei nessa igreja. É o vídeo sobre os religiosos me odeiam. Se você não assistiu, assista. Está um vídeo muito forte. E eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo, fixado no comentário. Assista que você vai entender esse vídeo de agora. Tá bom? Para que você entenda esse vídeo, é necessário que você assista o vídeo Os Religiosos Me Odeiam. E ali eu passei por uma humilhação. Faz uns dois meses que eu passei por isso. Só que eu tive umas experiências, assim, bem fortes com Deus nesse dia. Quando eu estava dentro do ônibus indo pregar para essa igreja, eu vi uma potestade no céu. Eu vi uma nuvem, um demônio. E ali era Deus me preparando. Tipo, olha o que você vai enfrentar. Tipo, se prepara que a igreja onde você vai pregar não vai ser fácil. Então Deus, de alguma maneira, já estava me mostrando que não ia ser fácil. E ali naquele lugar, eu passei por uma experiência horrível. Assista esse vídeo para vocês entenderem. Eu preguei. Deus me usou ali. Mas foi um dia muito pesado. Porque as pessoas ali eram religiosas. Coração duro. Coração fechado. E eu pregando ali com tanto amor. Deus me usando. E eu senti aquele peso. Aquele céu de bronze, sabe? Não fluía. E eu me esforçando. Estava em jejum. Estava consagrada. Pensa numa guerra que foi pregar nessa igreja. E aí eu olhava para o pastor. Eu via. Deus me mostrava que o pastor estava em pecado. Deus não me revelou o pecado. Mas eu olhava para o pastor. Eu via ele sujo. Eu via ele corrompido. Entendeu? E ali Deus me tomou com muita autoridade. E não houve arrependimento. Eu me ajoelhei ali durante a pregação. E eu clamava a Deus por misericórdia. E era como se Deus estivesse me usando ali dentro daquela igreja. Para dar uma última oportunidade para aquele ministério. E as pessoas não deram ouvido. Eu fui maltratada. Fui desprezada. Entendeu? Eu lembro que o pastor dessa igreja nem olhou no meu olho. Porque ele estava em pecado, né? Quem não deve, não teme. E aí eu fui cumprimentar ele. Ele não conseguiu olhar no meu olho. Por quê? Porque estava com um demônio no corpo. Porque se estivesse bem com Deus, olhava no olho. Entendeu? E quando eu fui cumprimentar ele, ele abaixava assim. Ele não olhava para mim. Entendeu? E era Deus me usando ali para arregaçar. Desculpa a palavra, mas Deus falou e falou bonito ali. Sabe? Deus, eu preguei ali. Mas eu preguei com tanta autoridade naquele lugar. Que eu deixei Deus me usar. E até que algumas pessoas se levantaram e foram embora. Porque não suportaram a verdade. E tem um vídeo que eu falo sobre isso. Assista esse vídeo. Entendeu? Quando eu disse que Deus amava até os satanistas. Quando eu disse isso. Se levantaram e foram embora. Porque não aceitaram o nosso Deus. O nosso Deus não ama satanista, não. Sabe? Aquela visão religiosa. De que Deus só é o Deus deles e de mais ninguém. E aí foi quando eu levei Deus através de mim. E levou juízo para aquela igreja. As únicas pessoas que me trataram bem. Foram as pessoas que tinham me convidado. Para ir. Que eram dois casais. Que me trataram super bem. E eles ficaram muito constrangidos. Com a maneira que o pastor deles tinha me tratado. Eles me pediram desculpa. Só que aí Deus me usou para alertar esses dois casais. E eu falei para eles. O pastor de vocês está corrompido. Procurem outra igreja. Procurem outra igreja. E eu alertei aqueles casais. E eles ficaram meio assim. Tipo. Ah. É confirmação. Porque. Uma profetisa tinha falado que Deus. É. Ia tratar com o nosso pastor. Que ele não quis subir no monte. Porque ele estava com medo de Deus revelar alguma coisa. Então todas as vezes que a gente queria no monte. Ele fugia. Em pecado. Em cima do púlpito. Né. Olha aí. Falta de temor. Muita gente brinca com a obra de Deus. E de Deus não se zomba. E aí eu lembro que eu comecei a declarar juízo de Deus. Sobre aquele lugar. Não era eu. Era o Espírito Santo de Deus me usando. E fui tratada do jeito que vocês. Que eu já falei para vocês nesse vídeo. E gente. Batata. Dois meses depois. Esse. É. É. A moça que me convidou. Me procurou. E falou assim. Dani. Eu quero te honrar. Como profeta do Senhor. E eu disse. Por quê? Ela falou. Porque você lembra que você disse que Deus estava dando uma última chance. Ali na igreja. E ninguém te deu ouvido. Eu falei. Lembro. Ela falou. Então. Fechou a igreja. O pastor. Ele. Ele. Perdeu o cargo. Entendeu? Deus fechou todas as portas. E. Não temos mais condições. Acabou. Acabou o ministério. E eu estou procurando outra igreja. Como você me alertou. Que eu deveria fazer. Infelizmente. Me perdoa. Se eu não te dei ouvido na hora também. Mas. Assim. Deus te usou. Para nos preparar. Para o que viria. E. E. Aconteceu. Eu quero te honrar. Como serva de Deus. Porque realmente. Era Deus ali na tua vida. E ninguém deu ouvido. Mas. Cumpriu. Cumpriu. E. Eu quero te honrar. E eu te peço perdão. Se essa igreja te desonrou. Mas. Eu estou aqui te honrando. E. Eu e o meu marido. Nós vamos procurar. Uma nova igreja. E. Cara. Eu me alegrei. Por isso. Eu não me alegrei por isso. Porque eu não me alegro na destruição. Eu não me alegro numa igreja fechada. Só que. Isso. Edificou a minha fé. Entendeu? E Deus me mostrou. Filha. Eu realmente estou com você. E eu não estou brincando. Entendeu? Então. Isso me deu mais força. Mais coragem. Para as próximas igrejas. Que eu for pregar. Eu vou falar aquilo que Deus mandar a doa quem doer. E quem não gostar. Vai brigar com Deus. Porque aí vai ser obrigada a ver aquilo que saiu da minha boca se cumprir. E aí vai dizer. Realmente. Houve um profeta no meio de nós. Realmente. Aquela menina era serva de Deus. Realmente. Era Deus usando ela e ninguém deu ouvido. Realmente. Ela foi humilhada. Foi desprezada. E nós estamos colhendo. O fruto dessa desonra. Porque realmente era Deus nos dando uma última oportunidade. Realmente. Era Deus falando conosco e nós o desprezamos. Porque quem despreza um verdadeiro profeta. É como se estivesse desprezando o próprio Deus. Amém? Então gente. Foi uma experiência diferente. Mas eu vi o Senhor mais uma vez. Honrando o meu ministério. Honrando o meu chamado. Honrando a minha vida. E calando todos aqueles que duvidaram. De que realmente era Ele. Falando através da minha vida. E assim como eu disse ali naquela igreja. Que Deus estava dando uma última chance. Eles não deram ouvidos. E para a glória de Deus. Porque sim. Foi a vontade de Deus. A igreja ela foi fechada. E esse pastor foi totalmente desmascarado. Então é isso gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Porque edificou a minha fé. Edificou a fé dessas pessoas que me convidaram. Edificou a fé querendo ou não de todos que estavam ali presentes. Porque todos ouviram que Deus estava falando que era a última chance. Então aconteceu. Ninguém deu atenção. E eu tenho certeza. Que eles se lembraram do que foi falado naquela noite. Quando eles viram as portas da igreja se fechando. Porque eu disse. É tempo de juízo sobre a igreja. As pessoas não estão dando ouvido. Deus está tratando. Deus está fechando portas de igreja. Se for preciso ministérios vão acabar. Mas Deus não vai deixar mais o nome dele ser usado por pessoas que estão corrompidas em cima do altar. O próprio Deus se levantou do trono em juízo contra essas pessoas que tem zombado do nome dele em pecado em cima do púlpito. Amém? E eu me sinto muito feliz por ter sido usada por Deus como juízo. E ele de fato honrou aquilo que ele disse através da minha vida. Amém? Isso tudo só fortaleceu mais e mais a minha fé. É claro que eu peço a Deus. Eu perdoo esse pastor. Eu peço a Deus que o Senhor trate com ele. Que ele seja convencido pelo erro. Que ele seja convencido do pecado. E que ele se arrependa. E que ele se volte verdadeiramente para Deus. E eu peço a Deus que todas essas ovelhas que ficaram sem pastor. Antes só do que mal acompanhada. Porque elas estavam más acompanhadas. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo que todas elas encontrarão. Uma igreja que realmente o Senhor esteja sendo honrado. E que realmente elas terão verdadeira mudança para a vida delas. Amém? Então é isso gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Deus realmente tem me honrado. E poderosamente. Para a glória dele. Amém? Edificou muita fé e eu creio que vai edificar a fé de vocês. De Deus não se zombar. Amém? Que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos a paz. Amo vocês que Deus os abençoe.